A palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 19 a partir do versículo 16 Diz que aproximando-se de Jesus um jovem O jovem disse, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe, por que você me chama bom? Não há um bom senão só que é Deus Se queres, porém, entrar na vida, na vida eterna, guarda os mandamentos Aí ele disse a Jesus, quais? Que mandamentos? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério Não furtarás, não dirás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe Amarás o teu próximo como a ti mesmo E o jovem, todo orgulhoso da sua justiça própria Disse assim, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade O que me falta ainda? E Jesus conhecia o coração como conhece o coração de todos Sabia que aquele jovem era apegado aos seus bens materiais A sua fortuna, a sua riqueza Disse-lhe Jesus Se queres tu ser perfeito Queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tu tens E dá aos pobres Distribui o teu tesouro E tu terás um tesouro no céu E aí sim, vem e segue-me E aquele jovem ouvindo esta palavra Ficou com raiva Ficou triste Ficou Temeroso De que ele precisasse desfazer das suas propriedades Porque ele possuía muitas propriedades E ele saiu, o homem saiu triste Aí Jesus olha para os discípulos e diz Olha Em verdade eu vos digo que é difícil demais Entrar um rico no reino dos céus E eu vou dizer de novo É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Os seus discípulos admiraram-se muito Que ele estivesse dizendo isso E perguntaram Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus olhando para ele Disse-lhes Aos homens é isso impossível Porque é impossível o homem salvar-se Não há condição do homem Fazer a sua própria justiça Para alcançar a graça O favor imerecido de Deus Aos homens isso é impossível Mas a Deus tudo é possível Então Pedro, tomando a palavra Disse-lhe Eis que nós deixamos tudo E te seguimos Que receberemos E Jesus responde Em verdade vos digo que vós Que me seguistes Quando na regeneração O filho do homem se assentar No trono da sua glória Também vós assentareis Sobre doze tronos Para julgar As doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado Casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras Por amor do meu nome Receberá cem vezes tantos E herdará A vida eterna Porém Muitos primeiros serão Derradeiros Muitos e muitos derradeiros Serão primeiro Aqueles que se acham primeiro Aqueles que se acham dono Do reino Com o direito Porque fazem parte de uma agremiação religiosa Porque São pessoas que Se dizem De Deus E que os outros estão Danados no inferno Cara, esses que se acham primeiro Serão derradeiros Na verdade Jesus em um outro momento Diz que Prostitutas Pessoas de má fama Entrarão primeiro Meretrizes Pecadores Entrarão primeiro Virão na frente Para a entrada no reino O portão da eternidade Está aberto Qualquer um Que se arrepender Dos seus pecados Sabendo Que já foram Perdoados Pela graça de Deus Pelo favor Imerecido De Deus E Jesus Continua dizendo assim Porque o reino Dos céus É semelhante A um homem Pai de família Que saiu De madrugada Para Assalariar Trabalhadores Para sua vinha Esse homem Precisava de gente Para limpar Sua vinha Para trabalhar Na sua terra E saiu De quatro horas Da manhã Vou procurar Alguém Que me ajude A limpar E eu pagarei Claro E ajustando Com os trabalhadores A um dinheiro Por dia Por dia Mandou-os Para sua vinha Ele conseguiu Ali de quatro Da manhã Sei lá Dez Quinze Trabalhadores E ajustou Um salário Olha Vocês vão trabalhar Até seis Da tarde E eu te pagarei Tanto Eu te pagarei Um denário Se a gente fosse Pensar No tempo De hoje Eu vou pagar Vocês Um mil reais Por dia Para trabalhar Na minha vinha E saindo Na vinha Se juntar Os outros Que já Estavam Lá Desde as Quatro Da manhã E saindo Outra vez Perto Do meio Dia E depois Às três Da tarde Fez o mesmo Encontrou Pessoas E disse Vai trabalhar Na minha vinha Que eu te darei O que for Justo Pagarei O que for Justo E saindo Perto da hora Um décima Ou seja Perto das cinco Hora da tarde Os caras Teriam só Uma hora De trabalho Esses últimos Que estavam Perguntou Outros Encontrou Outros Que estavam Ociosos E perguntou Por que vocês Estão Ociosos Todo dia Eles disseram Porque ninguém Nos assalariou Diz Diz-lhe ele Ide Vós também Para a minha vinha E recebereis O que for Justo E aí Aproximando-se A noite O senhor Da vinha Chamou Seu mordomo E disse Chama os Trabalhadores E paga-lhes O salário Começando Pelos Derradeiros Esses Que chegaram No fim Da tarde Começa Por eles E chegando Os que tinham Ido Perto Das Cinco Horas Da tarde Receberam Um Dinheiro Para cada um Um mil reais Para cada um Um denário Para cada um Aí os primeiros Se alegraram Os primeiros Disseram Entre si Olha só Ele pagou Um denário Que ele tinha acertado Esses caras Trabalharam Uma horazinha Só E receberam Nós vamos receber Muito mais Os caras Já se acharam Os Primeiros Vindo porém Os primeiros Cuidaram Que havia De receber Mais Mas do mesmo Modo Receberam Um dinheiro Cada um Receberam O mesmo Mesmo Quantinho O mesmo Denário E recebendo Ou Murmuravam Contra o Pai De família Eles ficaram Com raiva Do dono Da vinha Isso acontece Muito Já aconteceu Na sua vida Que você Ou você Mesmo Receber Um bem De alguém Um trabalho E um outro Vim Numa situação Menos favorecida Do que a sua Seja intelectualmente E você Se irritar Porque aquele cara Está recebendo A mesma coisa Quando você Deveria Receber Muito Mais Se irritar Já aconteceu Isso comigo Inclusive Recebendo Um Murmuravam Contra o Pai De família Eles estavam Arretados Como é que pode Ou Esse rapaz Nos fez trabalhar O dia todo Suportamos O sol Suportamos A fome O cansaço Aí vem esses caras Trabalham Meia horinha Uma hora E ele dá A mesma coisa Que coisa Todos eles Murmuravam Dizendo Estes derradeiros Trabalharam Só uma hora E tu O igualaste Conosco Que suportamos O cansaço E o calor Do dia Mas ele respondendo Disse a um deles Amigo Eu não te faço Injustiça Não Ajustaste Tu comigo Um denário Um dinheiro Eu não estou Te fazendo Injustiça O que eu acertei Com vocês Tanto Não foi Então eu não estou Lhe pagando Por que você está Com raiva de mim Se eu estou Pagando O que eu ajustei Com você Toma Pega o teu dinheiro E sai daqui Retira-te Eu quero dar A estes últimos A estes derradeiros Assim como eu fiz contigo Será que não me é listo Fazer O que eu quiser Com o que é meu O dinheiro é meu Eu faço com ele Porque eu quero ser bom Com esse último Eu quero ser amoroso Com ele Eu quero ser gracioso Com ele O que eu acertei Com você é justo Porque nós fizemos Um contrato Eu estou Pagando O que eu acertei Com você no contrato Com esses que vieram Depois É graça Eu estou sendo Gracioso Eu não posso Ser gracioso Com o que é meu Oxe Como é que pode O dinheiro é meu Eu serei gracioso Com quem eu quiser Ser gracioso Ou Retira-te Toma o que é teu Retira-te Dá a este derradeiro Tanto como a ti Eu quero dar a este Como dei a ti Ou não me é listo Para tu fazer O que quiser Que é meu Ou é mal O teu olho Porque eu sou bom Será que o teu olhar É tão mal assim Que eu sendo bom Você fica com raiva Porque eu estou sendo bom E gracioso Com os outros Assim Digo a vocês Os derradeiros Serão primeiros E os primeiros Serão Derradeiros Porque muitos Porque muitos A gente Onde Onde A gente A gente de todo lugar, japoneses chineses, gente que professou qualquer religião na sua vida, mas teve um coração bom para com o próximo todos esses entrarão cantando glória pelas portas, portões abertas da cidade celestial e eu espero que não corra o risco de você ser um desses religiosos religiosos que julgam o próximo e fique chateado com o Senhor da Pátria Celestial que abriu os braços naquela cruz para receber todo e qualquer um do planeta dizendo assim vem povo meu, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo desde a fundação do mundo Deus tem preparado o reino dele, que não se concretiza tão somente nessa ocasião da entrada dos portões celestiais que eu estou descrevendo aqui como uma uma figuração do que a minha cabeça entende porque como será esse processo só Deus sabe né coisas que o olho não viu o coração não não sentiu nem chegou ao nosso ouvido são as que Deus tem preparado para nós mas que você seja grato desde já ao Senhor da vinha ao Senhor da glória aquele que te amou com amor eterno e disse agradou ao Pai dar-vos o reino esse reino começa a ser construído dentro de nós esse reino não espera visibilidade no porvir ele desde já já começa a ser implantado dentro do coração arrependido e grato que a cada dia resolve começar mais um dia agradecido a Deus grato graças a Deus por tudo graças a Deus por Cristo graças a Deus pela paz que excede a todo entendimento que é dado a todo aquele que nele crê tá bom beijo no seu coração e amém graças a Deus O que é isso?